Olá, meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Etio Sedan XS 1.5 16 válvulas Veículo Flex do ano de 2013 Veículo muito bonito, com uma excelente relação em custo-benefício Pneus novos O Ara 14 com perfil do pneu 1.7565 O carro já vem como manual Galotas e chave reserva Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros e travas elétricas Banco do motorista com ajuste de altura Veículo tá bem novinho mesmo Muito bem conservado Possui direção elétrica Volante com regulagem de altura Airbags duplos Vou mostrar pra vocês o painel Esse é o painel do veículo O veículo tá com 51 mil quilômetros rodados Possui CD Player com MP3 Com entrada USB pra pendrive Desembaçador traseiro Air quente, ar-condicionado Câmbio de 5 velocidades Veículo ideal pra você que tá buscando um veículo que ofereça uma excelente relação em custo-benefício E que seja econômico pro dia-a-dia Com certeza o Etios vai te atender muito bem Além disso Vamos ver com uma excelente qualidade Que a Toyota coloca no mercado Como eu disse Os pneus estão novos Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Também possuem um excelente espaço interno Os bancos traseiros possuem dois impostos de cabeça Vou mostrar pra vocês o porta-malas Que é outro ponto forte do Etios Bem espaçoso, bem amplo O estepe nunca foi utilizado Veículos sem detalhes mesmo Pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem lauda de vistoria cautelar E isso garante que você tá comprando um veículo de qualidade Quinzento de qualquer histórico ou de sinistro Leilão ou até mesmo locação Tayetio Sedan Estou aqui na classe de carro O nosso endereço é o Palencia, o 1-800-932-3255 O nosso site é o www.vocentecarro.com Quer acompanhar todos os vídeos Que você não quer ver aqui no canal É só se inscrever no nosso canal O link que tá aparecendo ali na parte de baixo da tela Quer conhecer o Direct? A nossa nova forma de negociação Onde você consegue extrair o máximo de retorno possível na hora da venda do seu veículo É só assistir o vídeo, o link também está aparecendo aí na tela, na parte de cima E essa é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos Vem pra loja, vem!